Então pessoal, aqui está todas as peças que eu mostrei agora, uma por uma, estão todas para vocês verem. Eu voltei para fazer esse vídeo de novo, para falar para vocês que o meu canal, vocês sabem, é o Fibra e a Arte Súria. Se inscreva no meu canal, vá lá visitar o meu canal, dá o seu joinha lá para ver se vocês gostaram. Vou fazer as minhas peças, porque em breve eu vou fazer mais e mais, eu estou sempre fazendo peças diferentes. Essa é para você ver, é com um pote de manteiga, para você colocar a suculenta, que fica uma graça. Essa bicicleta é um charme. Para você trabalhar ela com uma suculenta bonita e você colocar em sua estante, na sua cozinha, em cima da sua pia, fica maravilhosa. Então eu digo para vocês, se inscreva lá no meu canal, fala para os seus amigos, porque eu estou sempre colocando. E em breve, assim que sobrar um tempinho, eu vou ver se eu dou umas aulas lá. Passo a passo, como fazer as xícaras, os bullies, reciclar, garrafas, porque em vez de ir para o lixo, ou ficar jogada na rua, para não dar enchente. Então a gente aproveita todas as garrafas de pet, de álcool, pote de manteiga, pote de sorvete, tudo para fazer peças maravilhosas. A partir do momento que você zela de uma peça, ela dura muitos e muitos anos. É só ter carinho para saber como cuidar da sua peça. Ok? Então muito obrigada por tudo. Como eu disse, essa daqui, olha, é um recipiente de um shampoo que uma vizinha me deu e eu achei bonito o formato. E fiz essa peça que ficou maravilhosa. Eu até joguei dourado, como eu mostrei, né? Joguei um ouro velho nela e ela ficou muito bonita. Eu gostei muito dela. Poderia estar no lixo, nas ruas e dando enchente na nossa cidade. Então a gente vai reciclando, vai tomando cuidado, para que nós não jogamos nada que demora muito para diluir. Então vamos usar, fazer peças maravilhosas para nós colocar na nossa casa. Ok? Um beijo a todos.